Tá um assustador Eu sou o ursinho Gami Sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce Sou o ursinho Gami Goma a mexer Sou eu o ursinho Gami Sempre sorrir e divertir Sou o ursinho Gami Oh yeah, oh Gami Gami, 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 Gami Gami, 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 Gami Bairinho, bató, de festa Bambinho, bató, de festa Bairinho, 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 bató, de festa Eu sou o ursinho Gami Sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce Sou o ursinho Gami Como a ame a mexer Sou eu o ursinho Gami Sempre sorrir e divertir Sou o ursinho Gami Oh yeah Gummy! 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 Joh-gil Gospel das, 9.08. Tem várias flores. Mengan-lo faça alsola. Predinho, batal e festa, festa pop Eu sou o ursinho Gami Sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce Sou o ursinho Gami Goma a mexer Sou eu o ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir Sou o ursinho Gami Eu sou o ursinho Gami Sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce Sou o ursinho Gami Eu sou o ursinho Gami Sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce Sou o ursinho Gami Eu sou o ursinho Gami Sou eu ursinho gami, eu sou um doce, muito doce Sou ursinho gami, a goma a mexer Sou eu ursinho gami, sempre sorrir e divertir Sou ursinho gami, royal Tchau, tchau, tchau.